Na abertura da 17ª Expo Direto Cotrijal em Nome Toque, o governador José Ivo Sartori assinou o decreto que estabelece fluxo único para o licenciamento ambiental, bem como diretrizes e procedimentos para a outorga do uso da água e do alvará de construção de reservatórios artificiais para uso na irrigação agrícola. Após a cerimônia, o governador conversou com a imprensa e visitou a feira. No final da tarde, ele esteve em Victor Gref, na festa da cuca e da linguiça. O programa Mulher, Vida e Direitos foi apresentado pelo governo do Estado com o propósito de fortalecer e consolidar serviços, políticas públicas e ações voltadas à promoção da autonomia da mulher. O papel da mulher na sociedade deve ser discutido dentro de uma perspectiva abrangente de democracia e com uma visão estratégica de igualdade de oportunidades. Em reunião no Ministério da Fazenda, o governador José Ivo Sartori propôs um período de três anos de carência no pagamento da dívida do Estado com a União. O vice-governador José Paulo Cairol e o secretário do Turismo e Esporte Lazer, Juvir Costella, entregaram à Associação Carlos Barbosa de Futsal a medalha João Saldanha, maior condecoração esportiva do Estado. O governador José Ivo Sartori abriu o calendário de eventos da Federação ao palestrar no primeiro Tá na Mesa do ano, quando falou sobre os caminhos da mudança. A ordem de início da obra de infraestrutura do Parque Canoas de Inovação foi assinada pelo governador José Ivo Sartori. Em ato na Prefeitura de Guaíba, o governador José Ivo Sartori assinou um novo termo aditivo ao contrato da Foton Caminhões, que construirá fábrica no município da região metropolitana. Nós temos que saudar esse momento, agradecer ao doutor Luiz Carlos Mendonça de Barros, porque isso nos ajuda, porque ele não ajuda apenas nesse projeto, ajuda também em outras circunstâncias, em outras ocasiões, para nos ajudar a atrair investimentos para o Rio Grande do Sul, de forma associada, ou dos sistematizados, ou daqueles que de uma forma ou de outra participam desse processo.